Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês como que eu instalei a tomada de força na caixa do caminhão Fox 790 para fazer o funcionamento do Minimook. Está aqui, é muito simples de fazer a instalação. Esta mangueira aqui vai lá no painel que faz o acionamento dela, acionamento pneumático. Você somente retira uma pequena placa que tem aqui na caixa e coloca esta tomada de força aqui. É muito simples, muito fácil e você mesmo faz em casa sem problema nenhum, sem mão de obra especializada. Foi assim que eu fiz e deu certo e está aí funcionando há mais de cinco anos. Ok pessoal? Abraço, até mais.